Carvas Assessoria Jurídica Chegou a Arroba Promo Vasco Produtos do Vasco por um precinho bem mais em conta Arroba Promo Vasco no Instagram e no Facebook Camisas, capacetes, itens de colecionador Vários produtos para você escolher Arroba Promo Vasco no Instagram e também no Facebook No Radar Vascaíno está de volta Eu sou o Edinho RJ Tudo bem com você? Um bom dia Juntos novamente para falar de Vasco Quero pedir a você, caso ainda não seja inscrito aqui no canal Que se inscreva Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like ou seu dislike Comenta, compartilha e ajude o canal se tornando um membro A partir de R$ 2,99 você se torna um membro aqui do canal E assim você nos ajuda a permanecer no ar Assim que o canal atingir a marca de 5 mil inscritos Eu vou sortear duas camisas do Vasco Uma para inscrito e outra para quem for membro E assim você estará concorrendo E tendo mais chances de ganhar esse sorteio Siga também a gente no Instagram No arroba no radar vascaíno E também no Twitter Arroba radar underline vascaíno Você também pode contribuir com o canal Através de um super chat Ou então de um pix O pix do canal é no radar vascaíno Arroba gmail.com No radar vascaíno Arroba gmail.com Muito bem Olha Ontem foi uma noite Um dia aliás agitado no Vasco Várias coisas aconteceram A lista da Ileja vazou A suposta lista da Ileja vazou O conselho deliberativo excluiu um conselheiro E um torcedor entrou novamente na justiça Pedindo a anulação do jogo Vasco e Internacional É meu amigo A coisa continua Vamos lá A decisão do conselho deliberativo Ainda cabe recurso Diz o jornalista Em sua matéria aqui O Bruno Braz Em reunião nesta segunda-feira O conselho deliberativo do Vasco Decidiu por 158 votos a 2 Pela exclusão do conselheiro Otávio Gomes Por ofensas pessoais contra o ex-presidente Alexandre Campilo E contra o atual presidente Jorge Salgado Ainda cabe recurso Diz no Twitter o jornalista Bruno Braz Aí você comenta Se acha que foi uma injustiça O conselho deliberativo expulsar o conselheiro Como é que é o nome dele? Otávio Gomes Por ter ofendido o Campilo e o Jorge Salgado Vamos aguardar que ainda cabe recurso Para ver no que vai dar Comenta e a gente debate Um torcedor do Vasco Entrou na justiça E acionada por liminar Obrigando A justiça é acionada por liminar Obrigando a CBF a mudar rebaixamento Vamos para a matéria aqui Um novo torcedor entrou com uma nova ação na justiça Na noite desta segunda-feira Para que o Vasco não seja rebaixado no Campeonato Brasileiro Desta vez, além do pedido para a anulação do jogo contra o Internacional Alvo de polêmicas por conta do árbitro de vídeo Também é pedido uma indenização milionária A Confederação Brasileira de Futebol Essa matéria é do Esportes News Mundo E eles colocaram o seguinte Que eles tiveram acesso a detalhes do novo caso Que corre na segunda vara cível da Regional de Jacarepaguá Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro O TJRJ A pedido liminar Que deve ter decisão nesta terça-feira Para obrigar a Confederação Brasileira de Futebol A anular Não homologando o resultado do jogo Válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro De Futebol de 2020 Determinando a realização de nova partida Entre Vasco e Internacional em caráter de urgência Também é pedido liminarmente Que a CBF se abstenha De anotar em seus anais esportivos O rebaixamento do Vasco Devendo constar o termo rebaixamento subjúdice Enquanto perdurar os efeitos da tutela Na questão da indenização Há três linhas pedidas neste novo processo Com valor mínimo cobrado a CBF de 20 milhões Primeiramente Há pedido para declarar a responsabilidade cível da CBF Devendo a mesma ser responsabilizada A indenizar o Vasco nas perdas e danos Danos emergentes e lucros cessantes Que deve ser aferido no momento da liquidação de sentença Outro pedido é para condenar a CBF A indenizar em 10 milhões O Vasco a título de danos morais E outros 10 milhões De indenização à coletividade Caso aceito o pedido liminar O Fortaleza passaria a ter risco de queda E depender do novo resultado Da partida entre Vasco e Internacional Aí eu pergunto para você, meu amigo O que você acha dessa situação de novo De jogo Inter e Vasco ser anulado Eu particularmente acho que não vai dar em nada Mas enfim Enquanto a vida, a esperança Vamos ver o que o tribunal lá A regional de Jacarepaguá Vai resolver em relação a essa questão E agora a parte da Eleja Online Ontem chegou o meu conhecimento Por uma nota Que estava disponível no RCPJ Que estaria a lista da Eleja Online Aí uma pessoa me pediu e eu fui verificar E eu consegui o acesso à lista da Eleja Nós tivemos todos os cuidados possíveis Para que só pudéssemos Divulgar alguma coisa Quando a gente tivesse certeza E aí, por orientação Por volta das nove da noite Chegou a informação de que Estaria liberado para poder comentar Sobre a lista da Eleja O que que acontece? Essa lista, pelo que parece Ela é a lista realmente dos votantes Mas falta dados ali Falta o login Falta o IP Falta o horário Falta uma série de informações naquela lista Que na verdade é uma lista de votantes E bate exatamente com a quantidade de pessoas Que votaram no dia 14 Na enquete lá da Lagoa Portanto Na Lagoa, no Calabouço Agora eu nem lembro mais onde foi essa votação Acho que foi no Calabouço Então O que que acontece? Agora as coisas vão ser A lista na verdade Vai ser periciada Vai ter um desdobramento Em relação a isso E vamos aguardar O que a justiça vai determinar Até porque Se eu não me engano O prazo de entrega dessa lista Nos autos do processo Já afindaram Portanto Não adianta nada A lista realmente Ser válida Se ela não consta no processo Né? Então Vamos aguardar Para ver o que que vai acontecer Comenta aí O que que você acha Dessa situação E a gente vai debater Posteriormente Tá bom? No Radar Vasca Ainda vai ficando por aqui Um forte abraço Para você E se inscreva no canal Nos dê uma chance Ative o sininho Deixa seu like E nos ajude a crescer Se tornando um membro Um forte abraço E até A qualquer momento Chegou Arroba Promo Vasco Produtos do Vasco Para um precinho Bem mais em conta Arroba Promo Vasco No Instagram E no Facebook Camisas Capacetes Itens De colecionador Vários produtos Para você escolher Arroba Promo Vasco No Instagram E também no Facebook Carvas Acessoria Jurídica Seu auxílio Nas áreas Cível E trabalhistas Contatos Via WhatsApp 21 98190 2995 E Através do e-mail Carvas Underline Acessoria Jurídica Arroba Hotmail Nú Bopopopopo Bopopopo Bopopopopo Bopopopopo Bopopopopopopo Obrigado.